Bolo e perna de pau. Texto e narração, Ana Luíza. Clara estava na sala de sua casa fazendo suas tarefas escolares, junto com Bela, sua coleguinha. Sua mãe apareceu e disse que ia dar uma saídinha bem rápida para resolver umas coisas na rua, e falou para que elas, quando terminassem as tarefas, que fossem brincar junto com Davi. E também que se elas precisassem de alguma coisa, era só pedir para a Neide. Neide era a moça que ajudava nos afazeres da casa. Pouco depois que a mãe da Clara saiu, ela e Bela terminaram todo o dever, e foram brincar tranquilas, pois já tinham cumprido suas obrigações. Foi quando Clara teve uma ideia e disse, Bela, vamos aproveitar que minha mãe saiu e fazer uma surpresa para quando ela chegar? Eu pensei num bolo bem gostoso, assim, para a hora do lanche, que tal? Ótima ideia, assentiu a Bela. Adoro bolo e surpresas. E depois a gente arruma a mesa de lanche bem caprichada. Isso, disse a Clara toda empolgada. Então, bora para a cozinha? As duas foram rapidinho para a cozinha, procuraram um livro de receitas gostosas e fáceis de fazer que a mãe da Clara tinha. – Achei! – disse a Clara. – Hum, esta aqui parece bem fácil. Vamos ver se temos todos os ingredientes. Eu vou lendo e você vai conferindo no armário, tá? – Tá bom! – respondeu Bela. – Então, me fale quais são. Hum, Clara foi lendo e falando. – Para a massa vamos precisar de farinha de trigo, fubá e açúcar. – Temos! – respondeu Bela. – Ovos, óleo e leite temos também? – perguntou Clara. – Temos sim! – respondeu Bela de novo. – Fermento em pó? – perguntou Clara. – Temos também! – respondeu a Bela toda feliz. – Agora para a cobertura. – Deixa eu ver! – foi lendo a Clara. – Leite condensado, canela em pó e açúcar refinado. – Temos tudo! – comemorou Bela. – Oba! – Então, vamos começar! – É pra já! – concordou a Clara. Neide estava na cozinha observando as duas e orientando sobre alguns cuidados que elas deveriam ter. Enquanto ia dando dicas de como fazer o bolo, as duas ouviam atentamente. Depois de todos os ingredientes medidos e separados, foram colocando no liquidificador o óleo, leite, os ovos e depois foram acrescentando aos poucos a farinha, o açúcar, o fubá. Deixaram essa mistura sendo batida por uns minutinhos e, por último, acrescentaram o fermento. Enquanto o bolo batia, Clara e Bela pegaram a forma de alumínio, passaram manteiga e espalharam uma camada fina de farinha de trigo, para que o bolo não grudasse depois de assado. Ligaram o forno na temperatura indicada e deixaram pré-aquecendo enquanto o bolo terminava de bater. E a Neide sempre de olho e orientando as duas no que precisasse, para que nada de perigoso pudesse acontecer. Desligaram o liquidificador, despejaram toda a massa na forma e colocaram no forno para assar. Quando olharam uma para a outra, caíram na gargalhada. Tinha farinha e fubá no cabelo, no rosto e até na orelha delas. Neide, então, pegou um temporizador que tinha o formato de um ovo e girou para que despertasse dentro de 45 minutos. Clara e Bela olhavam aquilo super atentas. Não poderiam perder o tempo de assar, senão o bolo queimaria. Quando passassem os 45 minutos, o temporizador faria um barulho, avisando que o tempo tinha acabado. E então que era hora de tirar o bolo do forno. Elas colocaram o temporizador na mesa da cozinha, lavaram todas as vasilhas, limparam tudinho, tudinho que tinham sujado e foram brincar no quintal. Ao chegarem lá, Davi estava andando para lá e para cá com suas pernas de pau, que ele mesmo tinha construído. Vamos brincar de perna de pau também? Perguntou a Clara. Mas eu não sei andar nelas, respondeu a Bela. É fácil, disse o Davi. Eu vou te mostrar como eu faço e depois você faz igual, tá bom? Bela, então, seguiu todas as dicas do Davi. E ao dar o empurrão na parede com as costas, só conseguia dar uns três passos e logo desequilibrava e caía. Davi foi ensinando como posicionar os pés, quando deveria dar o empurrão e como deveria coordenar os passos enquanto segurava as hastes para se equilibrar. Mas Bela não estava se sentindo muito segura e sempre caía ao dar seu terceiro ou quarto passo. E começou a desanimar. Ficaram tão envolvidos com as brincadeiras que nem ouviram o alarme do temporizador. E de repente a Bela gritou. Nossa, esquecemos do bolo! Estou sentindo um cheirinho de queimado! Ai, não pode ser! Choramingou Clara. As duas correram para a cozinha e chegaram juntinho com a Neide, que estava esbaforida e logo desligou o forno. Quando abriu, foi aquela desolação. O bolo estava todo queimado. Elas não podiam acreditar naquilo. Olharam uma para a outra com aquela cara de desânimo. Ai, a mãe da Clara ia chegar e não teria mais a tão sonhada surpresa. Meninas, que isso? Falou a Neide. Podem ir mudando essa cara de desânimo. A sua mãe, Clara, ainda vai demorar um pouco, pois tinha muitas coisas para fazer. Este horário é de trânsito intenso e ela ainda disse que passaria no banco. Dá tempo de fazer outro bolo, meninas! Ainda mais se é esse que é super fácil. Eu ajudo vocês! Mais que depressa, elas redobraram seus ânimos. Jogaram o bolo queimado fora. Enquanto a Neide lavava a forma, a Clara pegou o liquidificador e a Bela foi pegando os ingredientes. E assim fizeram tudo de novo, passo a passo, conforme estava na receita. A Neide já tinha acendido o forno, enquanto Clara e Bela terminavam de preparar o bolo. Tudo de novo, todas cheias de entusiasmo. Espalharam a massa pela forma e colocaram no forno. Ajustaram o temporizador e, dessa vez, deixaram pertinho delas para que pudessem ouvir. Pegaram um forro bem lindo e foram arrumar a mesa de lanche bem gostosa. Colocaram xícaras, talheres, pratinhos. Também colocaram na mesa pãezinhos, manteiga, leite, café, achocolatado e queijo. Seria uma tarde de lanche bem especial. Só estavam aguardando o bolo ficar pronto para a mesa ficar completa. Olharam o temporizador. Faltavam alguns minutinhos para terminar de assar, mas parecia que era uma eternidade. Quanta expectativa! Mas o tempo de assar tinha que ser respeitado e elas teriam que ter paciência. O temporizador tocou e elas deram um pulo. Mais do que depressa, com a ajuda da Neide e com muito cuidado, tiraram o bolo do forno. Hum! Que cheiro delicioso! Exclamaram. Colocaram numa bandeja bem linda e foram despejando leite condensado, canela e açúcar refinado, fazendo aquela cobertura escorrer por todo o bolo. Pronto! Disse a Clara ao colocar o bolo na mesa. Opa! Tudo arrumado! Agora é só esperar a mamãe chegar! Ouviram um barulho de carro e logo olharam pela janela. A mamãe estava chegando! Davi! Davi! Corre! A mamãe está chegando! Chamou baixinho a Clara. Ficaram quietinhos, só esperando para ver a cara da mãe quando entrasse pela porta. A maçaneta da porta se mexeu e... Tcharam! Mas que mesa mais maravilhosa é essa? Perguntou a mamãe que estava encantada com tudo. E que cheiro delicioso! Onde vocês compraram esse bolo que está me dando água na boca? Clara e Bela caíram na gargalhada. Nós é que fizemos! Eu e a Bela queríamos fazer uma surpresa para você, disse a Clara. E a Neide ajudou a gente a preparar esse bolo. Depois que a mamãe deixou as compras na cozinha e lavou as mãos, foram todos lanchar. Estava tudo tão delicioso! Comeram do bolo e repetiram umas duas vezes de tão gostoso! Davi repetiu umas três vezes! Clara, Bela, chamou Davi. Depois que a gente acabar de lanchar, vamos voltar para a brincadeira da perna de pau? Bela olhou meio sem graça. Lembrou que não conseguiu se equilibrar e andar como eles dois. E não se sentiu muito animada. Aí a Clarinha insistiu. Vamos, Bela! Lembra que nós não desanimamos quando o bolo queimou e fizemos outro bolo delicioso? Viu que tivemos que seguir a receita e deixar assando no tempo certo, com paciência e que tudo saiu do jeito que a gente queria? Então, vamos! Se você seguir o que a gente te ensinar, tim-tim por tim-tim, como se fosse uma receita, vai conseguir. Você vai ver. E vai ser no seu tempo, tá? Sem pressa. E com a mesma animação do nosso segundo bolo, hein? Bela pensou no que a Clara disse. Abriu aquele sorrisão e topou na hora. Foi aí que correram todos em disparada para o quintal e começaram os desafios. Bela seguiu todas as dicas dos meninos. Já estava conseguindo colocar os pés e se equilibrar sem medo. Dava um empurrão na parede, dois passos e já caía no chão. Mas aí pensou, vou conseguir sim, vou conseguir, no meu tempo. Assim, ela experimentou e caiu várias vezes, mas foi aumentando a quantidade de passos em cada tentativa. Até que, de repente, percebeu que já andava uma distância longa. Aí comemorou muito junto com Clara e Davi. Ai, que delícia! Gente, disse a Bela, estou adorando andar assim. Tá muito gostoso. Mas eu vou contar para vocês, viu? Depois de tantas tentativas e esforço, me deu uma fome. Vamos comer mais aquele bolo gostoso? Ah, Clara e Davi toparam na hora e foram correndo saborear mais uma fatia de bolo. A mãe da Clara ficou muito feliz e orgulhosa deles. Ela amou aquela tarde de surpresas, cheia de guloseimas e aprendizados. Mas a surpresa maior foi perceber o quanto uma simples receita de bolo serviu de ensinamento para todos eles. Ah, e sobre a receita do bolo, que é muito gostoso e fácil de fazer, a Clara e a Bela deixaram um link de acesso na descrição do vídeo, caso vocês queiram aprender. E o Davi disse que se quiserem aprender a fazer uma perna de pau, ele vai mostrar para vocês, tintim por tintim. É só clicar no link, que também estará na descrição do vídeo, tá? E o Davi disse que se quiserem aprender a fazer uma perna de pau,